Emprezados e prezadas, sejam bem-vindos ao Pro Olímpico 2021. Hoje vocês vão ter contato com o professor Yuri Lima, que atualmente é pesquisador na Universidade Federal de Ceará. Yuri, ele durante muitos anos participou de diversas competições nacionais e internacionais e posteriormente treinou alunos para essas Olimpíadas. Hoje ele vai falar de um tema que une a combinatória e a geometria, que é a combinatória geométrica. É um tema muito rico em problemas criativos, engenhosos, que não exigem tantos pré-requisitos dos alunos. Ou seja, é uma ótima maneira, é uma ótima porta de entrada para que jovens se interessem por matemática. Então nós desejamos uma semana proveitosa a todos e que vocês gostem das atividades que vão ser oferecidas. Então... Então... Então...